e fala galera do canal bom dia para todo mundo e hoje tá aqui galera continuando o corte do sorgo né Zé Maria tá vindo ali com massa aí 24275 né eu errei no início aí mas tem problema não e Pedrão com a 950 atrás e vamos indo galera e essa cena é muito bonita é para você na pica que tá saindo do Zé Maria lá ó na máquina olha você tá doido muito bonita e representa como é que tá o sorgo né galera sobre o tamanho ideal quantidade de matéria dele extremamente satisfatório e também tá vindo atrás e também dá para mostrar galera aqui ó a distinção entre o sorgo comum e o sorgo gigante plantado lado a lado ó bora velho bora que o paparanão e a Maria passou Pedrão tá vindo logo atrás dele aqui ó cortando o sorgo também na próxima leira tem os dois cortando sorgo gigante né galera e essa cena que registra bem como é que tá acontecendo o serviço dois tratou lado a lado trabalhando junto desembolando no corte é isso aí né pessoal é assim que o serviço rende ó Zé Maria já praticamente terminou sua leira lá Pedrão ainda falta um pouquinho eles já vão dar entrada mais uma leira né eu não sei se Pedro vai dar entrada também junto com Zé Maria por causa que a carroça dele tá tá mais lotada como vocês podem ver ali mas vamos esperar para ver né porque na próxima leira ele vai cortando comum e vai voltar com sorgo gigante eu não sei se vai caber tudo em cima da carroça não não ele manobrou acho que ele vai vir sim bom Pedro é um trator experiente sabe o que ele faz então vambora Zé Maria iniciou a leira dele aqui ó e vamos nessa o sorgo tá bonito né galera ó o caixinho tá tudo vermelhinho por aqui como vocês podem ver isso anima o tratorista querendo ou não aí pessoal eu também gostaria de fazer um pedido para vocês você que é novo no canal que acompanha nossos vídeos e ainda não é inscrito gostaria de pedir para você deixar a sua inscrição aí porque com ela você vai fortalecer o canal a sempre crescer e a sempre trazer mais vídeos como esse para vocês tá deixa o joinha deixa a sua inscrição aí dá essa forcinha para nós tá desde já muito obrigado e vamos embora tá pessoal embora que a água não para você tá doido coisa linda ó vou falar aqui galera antes que eu me esqueça tem o pessoal que acompanha sempre nossos vídeos pessoal de Rondônia de Minas Gerais até aqui do Espírito Santo mesmo né que acompanha a gente sempre tá dando uma força gostaria de mandar um salve para todo mundo né em cumprimento a nossa gratidão do canal aqui tá tamo junto e é isso aí tem uma galera de Sorocaba né São Paulo que também acompanha nosso canal né Mato Grosso então galera ó muito obrigado pela força pelo apoio e vamos embora que o serviço não para agro ó não pode parar nunca galera cê tá doido e vamos embora Zé Maria já olhou lá falou assim vou cortar o sorgo gigante de novo vai ser com o primeiro com o redutor redutor desculpa e ó é para complicar o tratorzinho querendo ou não o Massey ele empena um pouquinho para cortar o sorgo gigante não porque é fraco né porque é muito pé e meio que tem que ir bem devagar e com uma velocidade mais elevada no acelerador para poder cortar a aceleragem dele e lá vem o Pedro ó a distinção é nítida galera entre o sorgo comum e o sorgo gigante o sorgo gigante rende praticamente triplo por quê? porque uma semente origina mais de um pé então é lógico pensar que o quê? uma semente sorgo gigante tem origina 3 4 dele 5 e do sorgo uma só e além disso o sorgo gigante cresce mais ó então com certeza vai render ó cê pode ver a causa do Pedro mal começou a cortar faltar um pouquinho para lotar já tá quase lotada ó cê vai ver como é que vai chegar no final galera ó repara bem é coisa de louco tá a pó plantar sem medo e ó o Zé Maria eu falei lá atrás ó cê tá vindo rodando ó a roda devagarzinho ó apenas girando por quê? por causa da quantidade o Pedro já consegue vir com uma velocidade mais mais rápido o Zé Maria tem que ir devagar cê não consegue não dá conta ó olha a carroça como que já tá galera ó olha só olha só luta daça galera luta daça luta daça luta daça isso me trata bem como é que é ó cê tá doido que cena bonita ó ó vamos indo nessa galera ó encheu a carroça e falou assim não cabe mais não então ele vai deixar aquela parte ali para depois fazer na volta até porque né galera subir morro aquele morrinho ali cortando com esse peso também a carroça carroça que não deve tá lá muito leve não é não é pra qualquer um não enquanto isso vamos filmar o Zé Maria vindo né como eu falei ele tá na primeira corredutor porque não consegue passar disso né tem a potência necessária mas devagarzinho corta e o resultado é o mesmo a carroça Zé Maria também tá quase mas botaram também até a final da lei ele é capaz de botar e é isso mesmo galera vamos ver esses zorgos gigantes aqui um trator que que não tem tanta potência tô plantado bacilagem galera é recomendado plantar em lugar baixo numa baixa tá por conta de que se for numa descida ou num morro acima o trator não vai não porque aí tem que fazer a força pra subir e pra cortar e não vai na descida do trator também a carroça empurra o trator né aí não é tão bom não o ideal é numa baixa no lugar plano assim vai ser melhor ó ó vamos embora nisso aí galera ó seta doido e tem que ser uma coisa a ser pensada e devagarzinho também porque pela quantidade de pé que tem é arriscado a máquina embuchar arriscado mas arriscado mesmo por isso eles vão devagarzinho mas não tem problema não devagarzinho sempre né pessoal simbora ó você tá doido olha que cena coisa bonita você tá doido aí pessoal você que acompanha o vídeo até aqui muito obrigado até o próximo vídeo se não é inscrito se inscreva deixa um likezinho pra nós joinha e falou falou